Ae! Caralho, porra! Então vai! Ó, ó! Gasolina tá cara, então vende ubb na quebrada que eu não vou daqui pra zona note só pra te dar umas bombada Baixa aí o 9-9, pega busão, sei lá se vira que hoje tu vai dar um rolai sal pra sentar na minha pique Que hoje tu vais dar um roleisal cara pra sentar na minha pica E ai Felipe, que hoje tu vai dar um roleisal Que hoje tu vai dar um roleisal Felipe, pende o be pa quebrada Ela quer toma toma Tudo pro Tiane, tudo piranhona, tudo pro Tiane, tudo piranhona, tudo pro Tiane Pra mulher que gosta de gasolina, sinto muito, mas tá cara Eu não votei não, tá fia? Ela vem da onde? Vem lá da... Vem lá da enchieta lá Pegou uma enchieta pra dar a buceta, saiu lá da radial Pegou uma enchieta pra dar a buceta, veio lá da radial Toma que toma, que toma, toma, toma pau Toma que toma, que toma, toma pau Se vim a pé você vai tomar, de busão vai tomar De Uber tu vai tomar, de 9-9 vai tomar Gasolina tá cara, então vende Uber pra que barra Que eu não vou daqui pra zona norte, só pra te dar umas bombadas Baixa aí o 9-9, pega a busão, sei lá se vira Que hoje tu vai dar um rolaesal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar um rolaesal pra sentar na minha pica Que hoje tu vai dar um rolaesal Felipe, não vai, vende Uber pra quebrada Ela quer toma, toma, tudo pro Tiane Tudo piranhona, tudo pro Tiane, tudo piranhona, tudo pro Tiane Pra mulher que gosta de gasolina, sinto muito, mas tá cara Eu não votei não, tá fi? Ela vem da onde? Vem lá da, vem lá da chieta lá Pegou a chieta pra dar a buceta, saiu lá da radial Pegou a chieta pra dar a buceta, vejo lá da raiá Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma pau